Música Olá minha gente, começamos a partir de agora mais um programa Rancho da Ana Carla Jacobi Chegamos para o quarto dia de festa, terceiro dia de atividades E daqui a pouquinho vai acontecer a pega do garrote para encerrar com chave de ouro Este primeiro encontro nacional de muladeiros aqui na fazenda Arrasta Burro No município de Cristalina, aqui no nosso estadão de Goiás Quero aproveitar e agradecer a presença das comitivas vindas de vários outros estados Além do estado de Goiás, marcaram presença comitivas da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e também do DE Então simbora para a pega do garrote para encerrarmos aí com chave de ouro Este primeiro encontro nacional de muladeiros Música 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 E a gente fala aqui com os anfitriões da festa que recebeu aí vários estados do Brasil E eu quero saber, Leila, como que está o coração, satisfação do dever cumprido, recebeu todo mundo Os elogios são aqueles assim, os melhores possíveis E como vocês se sentem assim, recebendo esse carinho tão especial De todos os estados que marcaram presença aqui A gente fica muito satisfeito de ter conseguido chegar num ponto que para a gente era até meio que um sonho Porque a gente imaginou uma coisa numa dimensão bem menor E que não tomasse essa proporção toda A gente sabe que pode ter acontecido falhas, porque isso acontece, é o nosso primeiro Mas a gente quer com essas falhas, corrigi-las, né E agradecer a todos que estiveram aqui conosco As novas amizades que a gente fez Que a gente sabe que são amizades para a vida Porque são pessoas que são família E que valorizam esses laços de amizade Estamos satisfeitíssimos com todos aqui E você também tinha uma equipe ali, trabalhando e tal Cada cantinho foi muito bem pensado Isso é importante, essa união das pessoas Para fazer um bom evento também, né Leila? Sim, todo mundo teve uma participação de uma equipe muito boa O pessoal da decoração, do cantinho do artesanato Que foi assim, fundamental O apoio da Thaís, que nos secretariou E da família, que a gente sabe que teve que abdicar de muita coisa Para estar nos ajudando também Dos amigos, tudo foi fundamental para que isso aqui estivesse acontecendo Esse boiadeiro está emocionado desde o primeiro dia Assim, a gente percebia durante a atropiada A sua satisfação, o seu entusiasmo, a sua alegria de receber as pessoas De estar executando uma atividade que faz parte realmente da lida Isso é muito gratificante, né Marcos? Quero que você fale um pouquinho desses dias aí O que aconteceu, como que ficou E também que deixe os seus agradecimentos aí a todo esse pessoal Agradecer a Deus e a obrigação e o sonho realizado Como diz o Vitor, na primeira conversa que tivemos Para fazer o primeiro encontro nacional do Muladeiro Gelou o coração, mas conseguimos realizar E com o apoio de todos, o evento saiu ótimo, satisfeito Desde a tocada da atropiada das vacas até o dia final As provas de marcha, as outras provas do ranchor O sucesso Então eu tenho que agradecer a presença de todos A todas as comitivas que tiveram Meu enorme agradecimento e o coração a mil Um sonho realizado Agradecer a presença de todas as comitivas O Sandro, a comitiva fã O Rodrigo, o No, que esteve nos presente O Luizinho, que faz parte da região nossa Estava aí com empenho forçado E os demais que tiveram de longe Marcando presença Isso é muito gratificante para nós Sonho realizado Agradecer a todos, a vocês Que vêm presente Um esforço extremo para poder realizar essa festa E vocês fazendo toda a cobertura É isso aí Os demais que eu esqueci Peço desculpa Meu agradecimento de coração Agradeço a todos que esteve aqui E os que não puderam vir No próximo encontro já marcado Na mesma data que estamos aqui Se Deus quiser Já fica então o convite Para 2019 O segundo encontro Nacional de Muladeiros Aqui da Fazenda Arrasta Burro No município de Cristalina No nosso Estadão de Goiás E com certeza teremos aí Outros estados participando Porque a notícia corre A notícia já está correndo A notícia é boa, né Bori? Boa, a notícia é boa Agradecer demais A Prefeitura de Cristalina Que nos está dando um apoio enorme Para poder realizar esse evento E falou que está com nós No próximo evento seguinte Então, com a força de todos Vamos fazer o segundo encontro Muladeiros Estamos esperando vocês Todos aqui Presente na Fazenda No Arrasta Burro Arrasta Burro está de porta aberta Com o coração para receber vocês De porteira aberta E porque o coração de Muladeiro Não bate Ele marcha, né Bori? Ele marcha O Muladeiro é uma paixão Que eu tenho isso Desde pequeno Carego comigo Onde tem mula Eu estou firme Com fé em Deus Eu quero saber Como que está o coração A sensação de dever cumprido Todo mundo elogiando Tanto, né Uma festa tão gostosa Tão familiar O povo arrastou o pé No salão todos os dias E como que você se sente Ao final deste evento Sempre foi o nosso sonho Desde quando eu conheci o Marcos Há 20 anos atrás Esse lugar Que é um lugar Que eu venho para cá Eu me sinto bem Eu me sinto feliz aqui E está meio rouco Faz parte Não tem descrição Eu estou muito feliz Foi o primeiro evento O primeiro evento Às vezes o pessoal fica assim Ah, é o primeiro evento Como é que será que vai ser? Então Eu tivemos uma participação Em torno a 120 animais Eu esperava um pouquinho mais Mas a qualidade foi muito grande Foi muito grande Foi três dias de festa Não teve uma confusão Não teve nada Só alegria O pessoal vem Pessoas importantes Chegam e falam Vitor, vocês estão de parabéns Eu sei o Marcos Parabéns mesmo Nós estamos aqui Prescrito na nossa casa Então O nosso objetivo era esse É É tentar corrigir O que a gente não gosta Que faz com a gente Então Nós Nós tentamos proporcionar Uma coisa Para o pessoal Realmente ficar à vontade Ficar Subimos no palco Antes dançamos pra caramba Cantamos com violeta Então Então É um evento Sem formalidades Pra mim Isso é muito importante Ninguém melhor que ninguém Aqui é todo mundo igual Todo mundo é um ladeiro Isso que eu importo Né Ontem O pai do Marcos Estava no salão E nós brincando E aí Seu Kid Como é que é Podemos fazer De novo ano que vem Não? Ok Aí eu e o Marcos Conversando Nós vamos manter A mesma data Teve um conflitozinho Com a data de Minas Gerais Mas eu acho que o nosso foco É Vamos manter a data Vamos sempre Nessa Último final de semana De julho Tá marcado já Né Marcos Marcos tá ali Muito gostoso Né Vitor O intuito é É tá junto Né É tá junto É participar É tá no moído E eu queria agradecer Muito o pessoal Das comitivas Que vieram aqui Nos apoiaram Então Falei pra eles Vocês são as comitivas Pioneiras Então Enquanto a festa Tiver e vocês Vierem O local que vocês Ficaram Vai ser de vocês Pra vida inteira O Edilson Da EAS Vem lá do Paraná Aqui pra prestigiar Ele me falou Eu vim porque você Me chamou Então isso não tem preço Né Ana É a questão do companheiro Né Assim É atender A um convite De um nobre companheiro Né Vitor É com certeza O Didi chegou Olha Nós viemos aqui Pra ajudar vocês E fez um brilhantismo O senhor João André O senhor João André Tava lá em Portugal De férias Antecipou a volta dele Pra vir participar De atropiar o nosso congado Porque ele tocou gado No estradão Há 50 anos atrás Então a pessoa Sair das férias De Portugal Pra vir pra cá Andar de mula Com nós Tem preço? Não tem O senhor José Carvalho De Formosa Veio sozinho Com dois animais De lá pra cá Parece que tem 200 anos Que eu conheço ele Então pessoal Nosso muito obrigado Em nome da Arrasta Burro Não é meu nome Não é nome do Marcos Não é nossa equipe Adriano Jefferson O Lorival Serqueiro O Luizão Que ajudou muito Então tudo que vocês viram aqui Não é eu que fez Não é o Marco Que fez É a equipe Arrasta Burro Então isso é muito importante É a equipe do Marcos 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 Amigo de longa data Da família Boni A gente sabe que Essa parceria da Mula Isso traz também Essa amizade De longa data Não é Adriano Como que é fazer parte Dessa comissão Desse primeiro encontro nacional Para mim Primeiro agradecer a Deus Por ter Feito parte Dessa organização maravilhosa Eu mais um negro Já temos Mais de 20 anos De amizade Como se diz O negro faz parte Da minha família Então Quando surgiu a ideia Foi um pouco assustador No momento Mas quando você firma Bases Família O Moá traz Responsabilidades Limites Então Colocamos em pauta Sempre prezar A humildade E trazer nossos anfitriões Para a festa E da melhor forma Cuidar de todo mundo Bem-estar animal Também Graças a Deus Foi tudo Feito A caráter De prezar O bem-estar animal E Como se diz Eu acho Do que foi Feito Que foi projetado Está Graças a Deus 100% Tudo dentro Dos conformes Tudo dentro Dos conformes Ainda mais Só agradecer A turma Que compareceu Prestigiou a festa É muito bom Ficar Ficar no final De festa Saber que está Todo mundo saindo Satisfeito Para nós É uma grande Satisfação O trabalho É árduo Porque a gente Vinha você Fazendo de tudo Aqui Mas o resultado Também Fica para sempre Não é Adriano? É O trabalho A gente corre atrás Peleja E a gratidão A gratificação Vem depois Com o resultado O reconhecimento Isso é muito bom Muito bom mesmo E a gratidão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto